Eu já mostrei uma vez o quanto milhares de pessoas deixam dinheiro pelo meio do caminho porque não são pagas pra assistir vídeos na internet, igual a mim que eu tô fazendo aqui agora. Há milhares de empresas no Brasil e no mundo que pagam pessoas comuns como eu e você pra fazer isso daqui ó, consumir conteúdos dentro de plataformas. E eu quero ensinar definitivamente isso pra você. Se você quer aprender como fazer isso, clique no link da descrição do vídeo ou no comentário fixado abaixo que eu te mostro tudo. E aproveita que talvez essa seja a última vez que eu estou aparecendo aqui. Do Palmeiras, Dudu! Mais uma vez livre ali na grande área. Perde a bola o Chacon, a Tuista faz o passe, vai dali, Veiga bateu! Gol do Palmeiras! Rafael Veiga! Abriu o espaço, teve liberdade e nenhuma dúvida. Encheu o pé, Rafael Veiga! Olha o que ele pensa aí de seleção brasileira, que acho que não vão perguntar não, né? Olha a bola pra área! Gol! De Navarro! Começo do segundo tempo! Primeira bola pra ele! Se estica, não consegue chegar! Wesley, de novo pelo alto, tá lá! Gol! Dele de novo, Navarro! É o quarto gol do Palmeiras! É estreia com goleada fora de casa! Eu não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de futebol. Mas, eu também não preciso ser um gênio pra saber que você gosta de dinheiro. E se ele disser que você pode receber todos os dias PIX de forma automática na sua conta bancária. Esses aqui são de ontem. E esses aqui são de hoje que eu recebi há poucos minutos. É só configurar o aplicativo e deixar que ele trabalha pra você enquanto você assiste a sua partida de futebol e do seu time favorito. Basta clicar aqui na descrição e também no link do comentário fixado pra você aprender como que faz pra receber PIX todos os dias de forma automática. Macron. Música... Briga! É só Dueca! A D awsomeão! Basta clicar aqui! Basta clicar! A D au throws activating! Basta clicar! Basta! Basta RICA! Basta! Basta!